Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Loja Mundi, meu nome é Will e eu faço parte aqui de suporte. Hoje nós chegamos ao oitavo vídeo respondendo as dúvidas. E a dúvida de hoje é sobre as regras de saída, se eu consigo ajustar, se eu consigo fidelizar uma operadora para as ligações de saída. Bom, geralmente isso é feito no servidor, mas para alguns atas e para alguns aparelhos telefônicos isso é possível fazer. No perfil onde está configurado existe o campo Dial Plan. Então eu coloquei um exemplo aqui, que é inclusive o que está no manual do fabricante. Esse padrão ele vai adicionar o prefixo 1617 para números com 8 dígitos que começam com 2 a 5, que é o padrão para ligação fixo local. Então se ele encontrar esse padrão ele vai adicionar o prefixo 1617, aí basta você ajustar de acordo com a sua operadora. Bom, e a nossa próxima dúvida é sobre ligações fantasmas, principalmente quando ele está conectado direto para a internet. Então ele fica chamando sozinho. Isso significa que o equipamento está sob ataque, né? E como que a gente resolve isso? Bom, o primeiro passo é manter sempre o equipamento atualizado. Depois a gente aplica uma mudança em Settings, Call Features, e a gente marca para desabilitar a ligação direta via IP. Então na nossa experiência aqui no Supost, mantendo o equipamento atualizado e habilitando esse recurso, as ligações fantasmas tendem a parar, mas é importante que o equipamento esteja atrás de um faro, atrás de um recurso de segurança. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti